Olá amigo, vamos entrar no mundo do crime mais uma vez, mas desta vez com o Jatiqueluter. Vais encontrar ele aqui, e quando vieres, tenta ter menos de 500 e 1 de dinheiro, assim o teu em pede, emprestado, 50 notas. Já sabes amigo, deixa o teu like maroto para mais dicas deliciosas. Com isto vais ganhar muito dinheiro a vender carros roubados, mas antes de fazer este objetivo, te vou dar uma super dica. Vai até a garagem de Smirap e compra turbos até teres a opção de viagem rápido, isso vai te ajudar muito. A melhor forma de ganhar dinheiro e de fazer este objetivo, é vires até estes dois lugares, e roubares um super carro, que vale mais dinheiro que os normais. Nestes dois locais, normalmente está sempre um carro lá parado, vai ser dinheiro bem fácil. Podes continuar a entregar carros para o Jatiqueluter, para ires ganhando uma grana louca, mas só precisas de entregar dois super carros para o Jatiqueluter, para ele te dizer, onde está uma lata de lixo enterrada. O resto já sabes amigo, e chegamos assim ao fim do objetivo. Te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!